me deitei dormi e acordei andas pelas praças e pelas ruas de tua vida amedrontado a prova te cercou e dia e noite atira flechas de angústias contra o teu peito ocasionando-te dores tristezas enfados e grandes apertos na alma e no coração porém uma coisa eu te digo tomado pelas virtudes que a mim descem dos céus neste instante quando narro esta mensagem se te lembrares das promessas de Deus e tiveres fé de maneira tal que elas em ti se cumpram todo esse temor toda essa aflição que te toma desaparecerá da frente dos teus olhos e a única coisa que sentirás a te cercar de agora em diante são os afetos e os cuidados de teu senhor compassivo e amoroso pastor memoriza e consolida em teu ser estas pequenas mas poderosas frases que te direi neste momento as quais estão contidas na santa palavra de Deus tudo posso naquele que me fortalece a tua fé te salvará a fé move montanhas sem fé é impossível agradar a deus se creres verás a minha glória estarei contigo todos os dias da tua vida tem bom ânimo nunca te deixarei e nem te desampararei mil cairão do teu lado e dez mil a tua direita e tu não serás atingido o senhor é meu pastor e nada me faltará é claro a uma infinidade de outras palavras que confortam e fortalecem no entanto são estas que hoje me senti tocado pelo espírito santo a te transmitir a fim de que nunca duvides de que és filho do altíssimo e de que portanto ele sempre está do teu lado pronto para operar milagres e maravilhas em teu favor todas as vezes que necessário for quando ao final de um dia de luta fores para o teu repouso não molhes o teu travesseiro com lágrimas de infelicidade e incertezas mas sim com lágrimas de alegria ao meditares no grandioso amor que o criador sente por ti assim no outro dia quando acordares dirás eu me deitei dormi e acordei porque o senhor me sustentou e aí e aí